O conhecimento sociológico abre um leque de possibilidades e discussões importantes para a compreensão da história atual da sociedade brasileira. Por isso, aos professores se faz importante e necessário compreender o desenvolvimento da sociologia enquanto conhecimento científico e as concepções didáticas e sociopolíticas que permitam o estabelecimento de uma relação mais harmônica entre os homens em sociedade. Por isso, sejam bem-vindos a esta aventura nos labirintos do saber. Criador da sociologia e do positivismo, Auguste Conte, após exaustivos estudos sobre a sociedade da época em estado estático e dinâmico, idealizou uma sociedade modelo, tendo o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. A relação estabelecida por Conte, ordem e progresso, A mesma que encontramos na bandeira do Brasil, traz uma ideologia que é positivista e, ao mesmo tempo, um amontoado de críticas. Ora, não é para menos. Essa ideologia nos remete a um estado de obediência civil absoluto e torna-se uma ideologia de estado, ao criar a ideia de que os movimentos reivindicatórios da grande massa trabalhadora são ilegítimos contra a ordem social, o que mascara a condição de exploração que vivem os trabalhadores, em nosso caso, o Brasil. Para Auguste Conte, a sociedade passa por três estados a saber. O estado teológico, onde Deus está presente em tudo. Tudo passa a ser explicado pela vontade divina, inclusive a miséria e a exploração presentes nas relações capitalistas. Outro estado defendido por Conte é um metafísico no qual a ignorância da realidade e a descrença num Deus Todo-Poderoso levam a crer em relações misteriosas entre as coisas. Podemos exemplificar o caso dos Espíritos. Como exemplo disso, a sociedade passa a viver um mundo que é mágico, inaugura a era das feitiçarias e isso é absolutamente reprovado pelo poder político do rei. É tanto que os condenados por práticas de bruxarias eram levados à fogueira, fato que aconteceu muito em Minas Gerais durante o período colonial, em nosso caso, na Inconfidência Mineira. Outro estado defendido por Conte é o estado positivo, nome derivado do positivismo. No estado positivo, a humanidade passou a buscar respostas científicas para todas as coisas. A realidade passou a ser explicada pela ciência. Para sintetizar a nossa fala, prezado aluno, entendemos que o primeiro estado corresponderia à imaginação, o segundo à argumentação, o terceiro à observação. O estado positivo é a idade industrial regida pelos interesses econômicos. O positivismo instaura as ciências como pesquisa daquilo que é determinado, certo e útil. A forma de governo que corresponde ao estado positivo é a república ditatorial ou científica. É neste ponto que encontramos a maior crítica ao positivismo, justamente nesse estado que é ditador. A expressão ordem e progresso casa muito bem com essa forma de governo, que exclui os trabalhadores da dinâmica social, que exclui os pobres do direito de manifestação, que exclui a grande maioria das decisões políticas. A expressão ordem e progresso é típica de governos descomprometidos com o bem-estar social. Trata-se de um governo comprometido com os empresários industriais e com o capital internacional. É neste ponto que surge com força total a intenção conservadora e reacionária da filosofia de Conte. O seu apoio à ditadura francesa de Napoleão Bonaparte e suas ideias de controle na opinião pública e defesa da propriedade privada e concentração do capital fizeram dele um adversário da democracia e um defensor de regimes autoritários. Quanto aos autores clássicos da sociologia e a diversidade na explicação da vida social, A sociologia se consolida como disciplina acadêmica no início do século XX, tendo como um pilar os fundamentos de Karl Marx, com a explicação sociológica, dialética e crítica. Influência na filosofia e na história. Marx ainda participou como intelectual e como revolucionário no movimento operário, no caso da Revolução Russa. Émile Durkheim, fundador da Escola Francesa de Sociologia, combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica. E o nosso terceiro autor seria o Max Weber. Estudo das religiões, estabeleceu relações entre a formação política e a crença religiosa, marcou sua influência no desenvolvimento da sociologia. Secularização, que nada mais é que a passagem da explicação mitológica da Igreja sobre a existência de Deus ou não, para a explicação científica. Nosso estudo, embora ainda é uma versão inicial, pretende ser uma contribuição para a compreensão da sociologia, enquanto ciência, através do pensamento dos seus três principais clássicos, Karl Marx, Emelie Durkheim e Max Weber, com vistas a identificar as suas contribuições para o estudo da sociologia das organizações na atualidade. É sob esse tripé que a sociedade pode ser cientificamente estudada e organizada como ciência acadêmica. Dessa forma, meus prezados e prezadas acadêmicos, Cabe a mim lembrar-lhes de que a sociologia no mundo ajuda o homem a se conscientizar e traz para nós ideias para encontrarmos o nosso papel na sociedade. Ajuda o homem a colaborar para uma vida na sociedade mais tolerante, com transformações sociais e intelectuais que visam diminuir os males da sociedade. Sendo assim, é o indivíduo e não a sociedade que prevalece de forma bem clara e objetiva sobre a crescente busca do conhecimento nas áreas da sociologia. Tal como a psicanálise, que auxilia indivíduos a se encontrarem e se ajudarem nos processos de dificuldades resultantes dos problemas sociais, tais como o racismo, a violência contra a mulher, o preconceito com os homossexuais, as formas autoritárias de governo que produzem miséria, desemprego e violência física e psicológica. Para dar um basta a regimes políticos injustos que distanciam dos pobres a possibilidade de vida digna, a sociologia nasce com importante papel no mundo contemporâneo, assim como outras ciências, porque ela se volta especificamente para a compreensão dos problemas sociais e assim adquire reflexões e debates sobre esses problemas com o intuito de, além de gerar pensamentos, também gerar soluções. A obra e o legado deixado por Karl Marx é uma tentativa feliz de desvendar o oculto e incrustado nas instituições e ideologias que se formam no decorrer dos tempos, principalmente em períodos de governos descomprometidos com o bem-estar social da grande massa trabalhadora. O trabalho que ora começamos deve ser a favor do nosso povo mais sofrido em um Brasil em processo de desenvolvimento. Para isso, elegemos uma sociologia que se propõe a dizer o que em geral não é dito. É uma sociologia do escondido, do velado, do oculto. Trata-se de uma sociologia popular que irá nas raízes dos problemas, uma sociologia radical, pensada principalmente para quem quer mudar, para quem quer transformar a realidade. Ao professor, cabe uma sociologia dirigida à ação que não separa o pensado a agir, mesmo porque é impossível separar essas duas dimensões sem nos alienarmos. Para uma sólida formação de professores, elegemos uma sociologia questionadora que procura mais fazer a pergunta, montar uma discussão do que dar imediatamente a resposta. Essa sociologia foi feita para você, cara acadêmico. E por tudo isso, escolhemos para designar o nosso enfoque a palavra crítica, numa tentativa corajosa de contribuir para a formação de professores críticos, questionadores e transformadores do meio social onde vivem. Sejam bem-vindos à sociologia crítica de Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo e revolucionário socialista alemão. criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como sociologia, política, direito, teologia, filosofia, economia, entre outras. Prezados e prezadas acadêmicas. Para Karl Marx, o sociólogo deve colocar o conhecimento e a ciência a serviço de um papel político, crítico, em relação ao capitalismo e de transformação radical da sociedade. Por isso, juntamente com Friedrich Engel, compõe a escola crítica, que, como o próprio nome evidencia, ocupou-se de criticar radicalmente a sociedade capitalista, denunciando seus antagonismos e exploração de classes, na medida em que a classe dona dos meios de produção, ou seja, empresários, industriais e proprietários de empresas privadas, explorava a classe que não era dona dos meios de produção, ou seja, os trabalhadores. ao mesmo tempo, prezados alunos, propunha como única possibilidade de realização para a sociedade humana a instauração de uma sociedade em que não houvesse nem classes e nem, tampouco, a exploração de uma classe sobre a outra. Para Karl Marx, o sociólogo deve colocar o conhecimento universal e os recursos da ciência a serviço de um papel político crítico em relação ao capitalismo e que esta mesma ciência esteja a serviço da transformação radical da sociedade. Para isto, Karl Marx tinha como objeto de estudo a sociedade capitalista e possuía dois métodos para análise dessa sociedade. O método da dialética é uma forma de explicar a realidade em constante mudança. Para Marx, os fenômenos sociais estão em mudança contínua, gerando sempre novos fenômenos, ou seja, uma sociedade dinâmica em processos contínuos de transformação. A dialética de Karl Marx contraria a filosofia de Conte, que vê na sociedade estruturas permanentes que apenas mudam por determinação das instituições. Para Karl Marx, o povo, os trabalhadores, eram o principal motor da história de transformação social. O outro método de análise marxista é o materialismo histórico. Mas o que é mesmo materialismo histórico? O materialismo histórico de Karl Marx entende que os processos de mudança social são movidos pela realidade material dos indivíduos. Isso quer dizer que diferentes situações materiais, o que em uma sociedade capitalista traduz-se em situação econômica, é o motivo real de conflitos entre os grupos de indivíduos submetidos a realidades materiais diferentes. Em outras palavras, para Marx, os professores somente conseguirão aumento em seus salários se utilizarem do direito de greve. De outra forma, o Estado não reconheceria o direito do aumento salarial. O marxismo defende a organização dos trabalhadores pelo fim das desigualdades do sistema capitalista. Percebam que o pensamento sociológico de Karl Marx afirma e comprova que as relações sociais decorrem dos modos de produção. Segundo Marx, o homem relaciona-se com outros seres humanos, dando origem às relações de produção, e o conjunto dessas relações leva ao modo de produção. esse sistema de produção divide a sociedade em duas classes distintas, as dos proprietários e as dos não proprietários das ferramentas de trabalho, ou seja, dos meios de produção. Para sobreviver, os trabalhadores são obrigados a venderem para os capitalistas, ou seja, para os patrões, sua única propriedade que é a força de trabalho. esse processo gera uma desigualdade muito grande entre as classes, pois as classes dos proprietários, a fim de acumular capital, riquezas, explora a classe dos operários como se fosse parte de sua propriedade. Isso é o que mais caracteriza o capitalismo. Na teoria marxista, o materialismo histórico pretende a explicação da história das sociedades humanas em todas as épocas, através dos fatos materiais, essencialmente econômicos e técnicos. Karl Marx sustentava o argumento de que toda a história da sociedade humana era a história da luta de classes. Portanto, escravos e senhores, servos e senhores feudais, proletariado e burguesia estariam em luta constante, na medida em que, historicamente, a classe dominante, senhores de escravos, senhores feudais e burguesia, entrava em luta com a classe dominada para continuar com o seu domínio de classe. Uma sociedade não mudou, não. Uma sociedade pode ser comparada a um edifício que, para subsistir, precisa de uma base. Isto é, fundamentos sólidos e garantidos. Assim também, numa sociedade, são necessários os fundamentos, a base. Esses fundamentos, essa base, é a infraestrutura que é constituída pela produção dessa sociedade, ou seja, as forças produtivas, os operários, o seu trabalho e as relações de produção que se travam entre operários e patrões. A infraestrutura é onde produz os bens para a sobrevivência da humanidade. Mas, num edifício, existem também os andares superiores. E, normalmente, o que vemos primeiro são os andares e nem prestamos atenção aos fundamentos, ou seja, a base. Mas, se tirarmos a base de um edifício, os andares cairiam. Assim, muita gente, quando vai definir uma sociedade, parte logo da colocação e a descrição dos andares superiores, esquecendo-se de tomar em consideração a base. A base é a que sustenta toda a pirâmide. Então, a partir da ilustração, podemos entender que a superestrutura é constituída pelo Estado e seus governantes, bem como pelos donos dos meios de produção, os empresários e os industriais. E a infraestrutura pelos trabalhadores que vendem a força de trabalho para sobreviverem. Nesta relação atrangônica, o Estado, ou seja, a superestrutura, representada pelo governo, apoia os donos dos meios de produção em detrimento da grande massa que luta e trabalha para sustentá-los. Veja, cara aluna, em livros de história, até mesmo de sociologia, quando vão definir o Brasil, por exemplo, vão logo dizendo que o Brasil é uma república federativa, constituída de Estados, cujo governo é constituído por três poderes, etc. Examine vocês mesmos e verá o que eu estou lhes dizendo. Nessa definição de Brasil, pois, começou-se pelos andares superiores, por aquilo que a Constituição atual diz ser o Brasil. Mas nada se falou da maneira como os brasileiros conseguem as coisas para comer, para morar, para vestir. E sem comer ninguém vive. o que prestam atenção na base de uma sociedade vão definir o Brasil de uma forma diferente. Vão dizer que o Brasil é um modo de produção capitalista, isto é, que no Brasil há uma maneira especial de se conseguir as coisas. Alguns são donos dos meios de produção e a grande maioria trabalha como empregado, rala e sofre para sustentar todos os demais. Os modos de produção e as relações de produção. Reparem, vocês, empresários acadêmicos, os modos de produção são definidos pelas forças de produção e pelas relações de produção. As forças de produção constituem os meios de produção, que é o capital, as máquinas, o maquinário empresarial e o trabalho. Nas relações de produção, nós destacamos aí cinco de colaboração mútua, ainda na era primitiva, é uma vida comunitária, as famílias sobreviviam através dessa colaboração. A relação de submissão, que era a relação do escravo com o seu senhor, ainda a relação de servidão, a relação do senhor feudal com o servo, um sistema chamado feudalismo, e no sistema capitalista, a relação se caracteriza como de exploração dos operários pelos donos dos meios de produção, e ainda a relação de socialização, que seria as relações travadas entre patrões empregados do sistema socialista. A divisão social do trabalho e as classes sociais em Karl Marx. Observem vocês, as classes sociais surgem a partir da divisão social do trabalho. Em razão dela, a sociedade se divide em possuidores e não detentores dos meios de produção, classe dominante e classe dominada. O Estado representa os interesses da classe dominante e cria para isso inúmeros aparatos para manter a estrutura da produção e a opressão da classe trabalhadora. Neste caso, o Estado se denomina de neoliberal, admitindo-se liberdade de mercado e dos excessos de produção. Isso, numa sociedade dividida em classes, como a brasileira, causa miséria, fome e exclusão. Exemplo disso, desse Estado neoliberal, nós estamos vivendo hoje no Brasil, a questão das relações da reforma trabalhista, onde o atual governo coloca uma liberdade de negociação entre empregados e a classe empresarial. Isso marca um aspecto bem neoliberalista, admitindo-se a liberdade de mercado e dos processos de produção, o que pode realmente causar muitos prejuízos à classe trabalhadora. Como já vimos anteriormente, a relação entre classes é de exploração, uma vez que os trabalhadores têm pouco ou nenhum controle sobre seu trabalho e os patrões são capazes de gerar lucro ao se apropriarem do produto do trabalho dos operários. Isto é, o lucro capitalista é a mais-valia produzida pelo operário. Mas como se produz mais-valia? Karl Marx dá o seguinte exemplo. Exemplo 1. O trabalhador o trabalhador eu vou voltar aí, amigo, porque eu fiquei perdido, agora fui eu. Nós estamos no 10. Você está no 10 ou não é no 9? É 9? Então é 9. É 9. Prestamos atenção a exemplo 1 dado para o Karl Marx. Na conceituação de mais-valia. O trabalhador é contratado por 10 moedas para trabalhar uma jornada de 8 horas por dia. Mas ele produz mercadorias relativas a 20 moedas diariamente, gerando um excedente de trabalho diário de 10 moedas, que é a mais-valia. no exemplo 2, uma balconista de loja de roupas ganha o equivalente a mil reais para trabalhar 30 dias de 8 horas diárias. Ocorre que a mesma em uma semana de trabalho consegue vender tantas peças de roupas que gera exatamente mil reais de lucro para o dono da loja. Todas as vendas e os lucros gerados até completar os 30 dias de trabalho é a mais-valia do operário, neste caso, a balconista da loja. quando se fala em ideologia, o que nos vem logo à mente? Um sistema de ideias e, sem dúvida, não deixa de ser. Se digo tenho uma ideologia, fulano não tem ideologia, estou me referindo geralmente a um ideal concretizado na sistematização de algumas ideias. Geralmente, elaboramos um sistema de ideias para explicar uma realidade social, mas, na verdade, é a realidade que explica aquela sistematização de determinadas ideias. Exemplo, quando nascemos, encontramos um mundo que nos apresenta como um mapa onde tudo já está explicitado e determinado. Existem zonas proibidas, regras sagradas, os pode e não pode, desde cedo, os chamados aparelhos ideológicos do Estado, como a família, a escola, a igreja, os partidos políticos, colocam em nossa cabeça certa visão de mundo, certas explicações a respeito de tudo, como se fossem verdades inquestionáveis. Por que aceitamos que haja uma moral para o homem e outra para a mulher? Por que há sociedades que as mulheres aceitam a barbaridade de serem mutiladas na infância para nunca sentirem prazer? Como o trabalhador aceita uma situação em que ele mal ganha para sobreviver enquanto o patrão se enriquece cada vez mais? Como não percebe o absurdo das classes sociais em que uma vive da exploração e da dominação da outra? Por que uma realidade social é conservada? Como explicar que uma realidade, às vezes até cruel, seja aceita como normal e natural? As pessoas aceitam situações tão revoltantes como naturais porque foram condicionadas desde cedo a verem-nas como certas e o problema da ideologia é tão sério que o trabalho de condicionamento é tão bem feito e tão antigo que os próprios membros da classe dominante acham muito natural. Veja exemplos de ideologias. As coisas são assim mesmo. Alguns nascem para ser pobre. É natural ser pobre. Todo trabalho é digno do homem e sobre aqueles que tiram do homem a dignidade. Enquanto o positivismo de Augusto Conte representou uma preocupação com a manutenção da ordem capitalista, o marxismo procurou realizar uma crítica a este tipo de sociedade, colocando em evidência as contradições. O representante maior desta crítica foi Karl Marx, auxiliado por Federico Engel. Ambos demonstraram grande preocupação em provar que o capitalismo seria um acontecimento transitório diante do aparecimento iminente de uma classe revolucionária no seio da sociedade capitalista. Essa revolução seria dada pelo descontentamento dos operários diante da superestrutura. Nesse sentido, os detentores do capital, chamados de capitalistas, proprietários dos meios de produção, formariam a classe dominante, utilizando a ideologia para manipular os proletários. O termo proletário é usado por Karl Marx para designar os despossuídos que só têm como capital sua mão de obra, vendido aos capitalistas em troca de um salário. Em todo caso, no século XIX, para Marx, a ideologia utilizada pelos capitalistas para controlar as massas poderia ser definida como ideias que influenciam comportamentos. Essas ideias estariam presentes nas instituições, montadas de forma a ocultar as relações atrangônicas entre capitalistas e operários, sempre favorecendo as elites. Este fato pode ser ilustrado utilizando-se do exemplo clássico de um Estado capitalista, onde se prega a ordem e progresso para manterem silêncio os oprimidos trabalhadores, subtraindo dos mesmos os direitos trabalhistas que durante séculos foram conquistados com trabalho e suor. No nosso trabalho concreto, seja como professores ou trabalhador das diversas áreas, devemos dar atenção às diversas instituições que possam influenciar na transformação da sociedade. Assim, o trabalho na escola, na igreja, dentro dos meios de comunicação, nos sindicatos e associações é importante e pode tornar-se decisivo para que se possa chegar à transformação das estruturas sociais. A força de trabalho é a mercadoria que possui a propriedade única de ser capaz de criar valor, ingrediente essencial para a produção capitalista e criação do lucro. O lucro aí representado é injusto e desigual porque o trabalhador não participa do usufruto da riqueza, passa a vida inteira por produzi-la a fim de propiciar bem-estar e conforto aos empresários industriais. Outros casos ilustram esse conceito. A vendedora de roupas que jamais pode usar as roupas que produzem ou são vendidas por ela. Ou mesmo o pedreiro que construiu a escola que o filho jamais poderá estudar. Exemplos retratados com excelência por Zé Ramalho na música Cidadão. No sistema atual em que o Brasil se encontra, produzimos mercadorias que jamais vamos consumir. Enriquecemos os empresários e suas famílias e ainda por cima agradamos ao governo que aí está, aceitando um salário de fome e péssimas condições de trabalho. Neste momento estão batendo panelas os trabalhadores, gritando por mais comida, por casa própria, por escola de qualidade para seus filhos. Neste momento, o bater de panelas denuncia um governo corrupto, protetor do capitalismo selvagem que cria miséria, fome e desilusão. mas, além de alienado da verdadeira realidade, o homem cada vez mais se aliena de si próprio, de sua verdade e de seu trabalho. São os homens que criam as relações sociais e é daí que temos de partir para compreender a maneira como agem e pensam de determinadas formas. Também são eles que dão sentido a tais relações e as conservam ou transformam. Caros acadêmicos, com a mensagem de Antônio Gramity, encerramos a sociologia de Karl Marx. A tomada de consciência de classe, uma sólida formação política, a participação em associações e sindicatos e as revoluções são as únicas formas para a transformação social. Estamos encerrando esta aula, meus caros alunos das letras, afirmando que esta base filosófica, cercada de preocupações históricas e sociais, são o alicerce, a partir do qual o marxismo propõe uma compreensão de todas as demais ciências e a compreensão do real e do cotidiano, sempre pautadas a partir desta consciência. Conforme a tono Gramity, Gramity odeia os indiferentes, como Federico Hebel. Acredito que viver significa tomar partido. Não pode existir apenas os homens estranhos da cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não é vida. Por isso, Gramity odeia os indiferentes. Passamos a abordar a contribuição teórica de Emily Durkheim para a formação da sociologia clássica. Como um dos fundadores da sociologia, apresentaremos e discutiremos as principais noções, conceitos e análises desenvolvidas por Durkheim. É neste movimento que eu convido a todos vocês a fazerem mais essa viagem pelos labirintos dessa sociologia. Emily Durkheim desenvolveu o conceito de representação social. A sociedade é representada pelas instituições conforme este autor. As instituições seriam a escola, a justiça, as igrejas, o poder legislativo e executivo, o Senado Federal, os bancos, etc. Para Durkheim, as instituições sociais, ao serem guardiãs das representações sociais, cumprem a função de organizar as práticas, pensamentos e os sentidos da vida dos indivíduos em sociedade. E a educação? Para Durkheim, a educação estaria a serviço do poder do Estado. O que isso significa? Uma escola aparelhada de professores que, ao invés de despertar consciências, fazem ao contrário, reforçam nas consciências das crianças e dos adolescentes ideologias burguesas de acomodação e pessimismo, de aceitação da ordem como ela está. Caros alunos, Durkheim, conservador, entendia as instituições como guardiãs da ordem do progresso. Seria pelas instituições que o Estado manteria a ordem social, ou seja, o conjunto da sociedade estaria sob controle do Estado e de suas ideologias. é muito simples ilustrar para vocês essa informação. Vejam só, o Estado manteria a ordem, por exemplo, reprimindo o movimento grevista, reprimindo um movimento de defesa dos direitos da mulher ou outro movimento qualquer, utilizando-se da força da polícia e da coerção da instituição judicial. coagir para fazer calar. Essa imposição de ordem era a forma ideal que o francês Emile Durkheim acreditava funcionar a sociedade. São três conceitos diferentes de mudança social. São três visões diferentes de três grandes sociólogos. para Emile Durkheim a mudança social só se efetiva a partir de mudanças nos fatos sociais e nas instituições sociais. É então produto da relação entre os indivíduos e as instituições sociais. Descarta a necessidade de revoluções. Já o conservador Auguste Conte admitia a mudança desde que a ordem não fosse afetada de modo que é contra a revolução. Segundo Karl Marx transformador e revolucionário as condições econômicas e a luta entre as classes causa mudança social. Nada muda senão pela luta dos indivíduos em sociedade ou seja em coletividade. proponho a vocês se reunirem em grupos de cinco elementos para juntamente com o serviço de estrutura discutirem a seguinte questão prática proposta por este professor. Bom trabalho para vocês. Já está lá o slide. Considerando considerando as teorias defendidas por Karl Marx no que se refere à dialética e materiais liso histórico que diferenças podemos assinalar com a teoria funcionalista positivista de Emile Durkheim. Existem possibilidades de críticas ao modelo social defendido por Durkheim? vou propor a vocês uma chave de correção dessa questão que é ampla que é discussão que é possível de trazer muitas informações mas há uma forma bastante simples de explicar essa diferença. Karl Marx era considerado um grande transformador por isso acreditava que as condições econômicas e a luta entre as classes são a principal causa da mudança social conforme Marx nenhum patrão resolve por bondade própria aumentar o salário de seus empregados já o outro Emile Durkheim dizia que as instituições como o Estado o poder judiciário e a igreja é que promovem as mudanças sociais devendo assim descartar a necessidade das revoluções o certo é que para promover mudança na previdência social o governo é quem tem a autoridade para fazê-lo mas para Marx se o povo não for para as ruas o governo despreza os anseios dos trabalhadores já Durkheim acredita na bondade do governo em atendimento aos trabalhadores o modelo defendido por Durkheim é bastante conservador é o defendido pelas classes dominantes que jamais se acostumaram com a ausência de seus escravos no trabalho mais pesado é o defendido pelos industriais que pregam a lei da mordaça para aqueles que produzem suas riquezas e aceitam tudo sem nada reclamar Durkheim era filho da burguesia e por tal motivo explica-se o seu pensamento já Marx filho de casal pobre alemão sabia como era duro viver no enfrentamento da pobreza e das péssimas condições de vida que o capitalismo oferece aos seus indivíduos terminamos aqui prezados acadêmicos a nossa terceira viagem pelos caminhos da sociologia desta vez com o francês Emelie Durkheim um grande abraço e até a próxima aula de Deus quiser Tchau Tchau Tchau